Que alegria imensa ter você mais uma vez aqui comigo, que benção, olha só, tá vendo só como é que a cada dia que passa, mais próximo nós ficamos e você tem se tornado um líder melhor. E claro, todas as quintas-feiras eu tô aqui, exatamente aí às 7h50, 7h40 da manhã, pra poder trazer conteúdo de qualidade pra você que quer se tornar um líder estrategicamente lucrativo. Sabe por quê? Tem muita gente que tem a ilusão de que tocar uma empresa é a coisa mais simples do planeta e você pode fazer isso de qualquer jeito. E eu tô aqui exatamente pra deixar bem claro pra você que você tem que ser estratégico em cada uma das suas atitudes. E hoje, o que eu vou falar é exatamente sobre você, como você não cobrar o seu time e você conseguir ter resultado quanto a isso. Como assim, Luiz? Como é que você vai conseguir sem cobrar ninguém, sem momento algum você ter a necessidade de ter algum tipo de pressão automática por sua parte e o seu time vai fazer o que deve ser feito. Então é isso que eu vou te entregar aqui até o final, te passando estratégias as quais você vai conseguir colocar em prática exatamente no seu negócio. Então, uma das coisas que eu quero trazer é que eu quero comemorar os 43 mil inscritos no Luiz Oliveira Oficial, que é o meu canal aí no YouTube. E se você tá aqui comigo e ainda não tá inscrito lá, você não tem ideia do que você tá perdendo. Sabe por quê? Quando você está lá juntamente comigo, você vai ter a possibilidade de ver reviews de carros e se você for um gestor de loja de automóveis, você vai conseguir mandar pros seus vendedores pra poder vender mais. Sabe por quê? A apresentação e o domínio de um produto também conta na hora de você conseguir fechar o negócio, né? Então, é muito provável que você vai encontrar itens no carro que você talvez não sabia. E principalmente, na hora de fazer aquela entrega técnica bonita e pra lá de bem feita, caso o seu time não tenha qualidade pra fazer, pode simplesmente encaminhar o link. E isso é muito melhor do que você deixar o seu cliente abandonado. Porque o quanto você se preocupa com ele, vai fazer toda a diferença pra que ele perceba valor no seu atendimento e na qualidade da sua empresa. Bom dia, bom dia, Viviane, bom dia, somos que heróis, bom dia. Eu quero trazer aqui exatamente isso, né? Trazer clareza pra gente sobre essa questão de você conseguir manter o time sem a necessidade de cobrá-lo de forma incessante e infinita. Ok? E claro, né? Lembrar mais uma vez que o que eu estou fazendo aqui, você pode ter acesso completo a isso e a mim também, a partir do preenchimento da aplicação na M2L. Bom dia, André! Tudo na paz? Hoje eu vou falar contigo, hein? Sem falta. E aí, o que acontece? Você pode fazer o preenchimento agora pra você se tornar um líder estrategicamente lucrativo. É isso aí. É só você ir em link da bio. E o que significa isso que o Luiz está falando aqui? Que é a M2L, que é exatamente uma mentoria pra líderes estratégicos, é uma formação. E isso, simplesmente, são 12 módulos os quais eu vou passar todas as minhas estratégias sem nenhum tipo de pudor, vamos dizer assim, ah, isso aqui eu vou guardar o pulo do gato. De jeito nenhum. O objetivo é gerar resultado pra você. E tem muita gente que tem dificuldade, inclusive, de potencializar a sua autenticidade. Pessoas que têm receio e medo de criar ou trazer uma proposta de valor pro mercado e, às vezes, ser percebido como diferente. E, às vezes, vai ser exatamente isso que vai fazer você performar ainda mais. Então, o que eu quero trazer é clareza do que você pode realizar. E, claro, pra você alcançar lucro e liberdade, ou seja, você ter a possibilidade de escolher o que você vai fazer, pra isso você deve ter um time pra lá de produtivo, uma marca mais que forte, e você ser exatamente esse líder estratégico pra poder conduzir cada um desses itens. Você já pensou? Se na hora a qual você estivesse ali trabalhando e preparando as coisas pro seu time, simplesmente a sua empresa parasse de vender, isso não é justo nem com você, nem com ninguém. Então, o que eu faço nessa M2M? Eu trago o seu time todo pra aumentar e gerar mais lucro, e isso eu também vou te explicar, inclusive, como ter lucro por networking. Já pensou? Você ter amizades estratégicas e como você construí-las pra que você consiga extrair o melhor delas? Quais são as pessoas que você deve se aproximar e quais são as pessoas que você deve se afastar? Você já pensou nisso? Seriamente, sinceramente, você já pensou em algum momento que o que pode estar te impedindo de ter um resultado maior são as pessoas as quais você convive? Não? Então, dentro da M2L você vai também passar por esse módulo juntamente comigo. E claro, lá você vai construir a sua proposta de valor pra fazer um branding pra lá de irresistível. Ok? Então, relembrando, eu sou o Luiz Oliveira e eu te convido aqui agora a clicar aí no aviãozinho aí embaixo, mandar pro máximo de pessoas que você entende que tem dificuldade de manter o time conectado e ligado. E você que tá aqui, que é vendedor, é claro que você vai tirar o melhor disso daqui. Por quê? Ao invés de você se cobrar, você também pode utilizar a mesma estratégia pra conseguir fazer com que, entre aspas, essa cobrança seja cada vez mais leve, mas ao mesmo tempo seja cada vez mais madura. Ok? Então, vamos lá? Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que o progresso, fazer progresso, ele é satisfatório. Medições visuais fornecem evidências claras do seu progresso. Então, o que que é isso? Eu não sei se você já entrou em alguma concessionária ou em algum lugar que você vê lá na parede o número de vendas de cada pessoa. Já viu isso acontecer? Já viu isso em algum lugar? E quando você coloca esses números estampados e cada um dos desempenhos das pessoas, aquilo é a chamada gestão à vista. Então, a gestão à vista, ela vai fazer exatamente com que você tenha clareza de que ponto que você tá. Será que você tá atrás de alguém? Será que você tá na frente de alguém? Tem muitas pessoas que têm a necessidade de competição pra performar melhor. E eu respeito. E aí, o que que você tem que fazer? Estimular isso de forma saudável. Então, primeira pergunta que eu te faço aqui. Dentro da sua empresa, existe uma tabela? Existe um ranking? Existe uma forma a qual você consiga mostrar pra eles o estado que você está agora e o estado desejado? O momento em que ele vai conseguir chegar nesse número maior? Entendeu? Quanto que falta? O que precisa ser realizado? Senão, se você não começa a fazer isso, se você não inicia isso logo no começo do mês e você não faz isso todos os dias, muito provavelmente a sua empresa vai se tornar aquela batedora heroica de meta pro último dia ou pra última semana. Por quê? Você simplesmente tem deixado pra depois. Isso não tá certo. É um jeito errado. Você deve ter relatórios diários pra mostrar pro seu time. Se você tem uma lista de prospecção pra fazer não é feita, onde isso mostra? Quando existe uma tarefa pra ser realizada e ela não é realizada, o que acontece depois disso? Você tem que sempre pensar em cada detalhe que tá ocorrendo na sua empresa pra você não se perder. E você, vendedor que tá comigo aqui até agora, pense contigo. Qual que é a sua meta da sua comissão esse mês? Fala pra mim. Qual que é? Aí você sabe quanto que você tem que vender dentro dessa quantidade pra você fechar o mês da forma adequada? Você já parou pra pensar nisso? E aí o que você faz? Não, eu tenho que vender cinco carros esse mês. E aí é dia cinco? Ah, não vendi, não tem problema. Aí é dia quinze? Ah, não vendi, não tem problema. Ainda faltam quinze dias. Eu posso vender um carro a cada dois dias, né? Pra dar até um número maior. Só que se você não trouxer isso com clareza dentro de uma tabela, isso não se tornar um hábito pra você, simplesmente não vai acontecer. E quando você menos imaginar, você vai colocar a culpa em tudo. No ambiente, na empresa, na marca, exatamente pela sua incompetência ou então falta de capacidade de conseguir se organizar. E isso é muito grave. Muito grave. Porque você deve ser arrastado exatamente pelas recompensas que você vai ter. Pegou? Só que se você for parar pra pensar, olha que interessante. Na Bíblia, eu acho que em Deuteronômio, eu não sei exatamente a parte, eu li esse final de semana e eu não lembro exatamente onde estava. Se você for pegar lá, são praticamente quatro versículos que ele recompensa as pessoas que obedecem a Deus. Ok? Informa que ela não tomará dinheiro emprestado, ela irá emprestar, mostra diversos benefícios e como é bom você obedecer a Deus. Porém, a parte de punição e desobediência ela é muito maior. Ela vai do versículo, acho que 15 até o 68. Olha isso. É praticamente quatro vezes maior a quantidade de punições quando você não obedece a Deus do que quando você obedece. E aí o que eu quero trazer pra você é exatamente isso. Que punição você gera quando você não realiza a tarefa ao ponto de fazê-la? Ok? Se você não tiver algo punitivo, provavelmente você vai ficar tranquilo. Por quê? Se você acertar, você ganha. Mas se você não fizer, você não perde. E aí quando você não perde, você não acelera, você não vai, porque o prejuízo é zero. E aí o que vai acabar acontecendo? Exatamente ficar no mesmo lugar. Você vai permanecer do mesmo jeito. Então crie. Nem que seja com você mesmo. Mas você que é gestor, com o seu time, você deve fazer isso também. Você deve ter métricas de as quais você vai promover uma pessoa. Você deve ter métricas gatilhos nos seus vendedores, onde eles passem a ganhar mais a partir de certo número. Porém, na hora que eles não fazem, você deve ter métricas de desligamento. Existe clareza, de verdade, em cada um desses itens dentro da sua empresa? Métricas de, vamos colocar assim, impulsionamento de comissão ou qualquer item desse, e métricas de desligamento? Ou será que quando a pessoa entra na sua empresa, ela tem que ficar contando com o humor do chefe? Ih, olha lá. Luiz está rindo. Estou acertando. Ih, olha lá. Luiz está triste. Meu Deus, está errando. É assim que você tem feito? Você está achando engraçado? Mas muitas das vezes é exatamente isso pelo que você está passando. Exatamente por falta de estratégia na hora de montar isso. E é claro, tendo o meu auxílio, eu vou acompanhar você e nós iremos fazer algo personalizado para a sua empresa. Ok? Outro ponto também para a gente ficar muito ligado é que nós não devemos perder os ciclos. Nós não devemos romper os ciclos. Como assim? Se você está numa sequência a qual você tem tido um hábito, por exemplo, de ir na academia, faça de tudo para que você não perca isso. Porque sabe o que acontece quando você quebra essa corrente? É muito mais difícil você retornar. Eu tenho uma pessoa que trabalha juntamente comigo e ele conseguiu entender e identificar quais são todos os benefícios de você permanecer malhando e fazendo o que deve ser feito. E aí sabe o que aconteceu que foi muito interessante? Foi que ele, em um certo ponto, ele exagerou tanto que ele machucou o pé. E uma das coisas que eu falo para várias pessoas é por favor, não corram. Eu sei que o pessoal passa isso muito como estratégia para emagrecer, mas na verdade é uma estratégia para você se machucar. Fala, doutor Luiz Rogério, bom dia, tudo bem? Então eu sei que tem diversos atletas, eu não trabalho muito com isso, mas duas coisas que eu vejo que são muito perigosas para a manutenção do seu joelho e sua locomoção que você vai usar a vida toda. Quais são? Jiu-jitsu e corrida. Olha só que loucura, né? O que eu tenho de amigo pessoas próximas que simplesmente elas não estão tendo desempenho, não estão conseguindo manter os seus joelhos funcionando por conta disso. Conheço pessoas novas, com 26 anos, com o joelho estourado por conta de jiu-jitsu e a mesma coisa com corrida. Então assim, isso desgasta as cartilagens do seu corpo. E aí, no momento em que ele estava pegando aquela frequência de correr, ele se machucou. E isso tem mais ou menos aí um ano e meio. O pé dele já arrumou, já está corrigido, né? O mundo trocou os parafusos lá que ele precisava, mas você acha que ele voltou a malhar? Não. Então, a sequência e o ciclo que você deve fazer da gestão à vista na sua empresa deve ser muito forte. E inclusive em grupos da sua empresa. Como assim? vamos dizer que você tem um grupo de WhatsApp com todo mundo ali dentro. Se você não tem um local que você não queira sujar o design da sua empresa colocando ali um mural, você deve divulgar esses resultados diariamente dentro do grupo da empresa. Porque a partir do momento que isso estiver aparente ali, estiver aparecendo ali, as pessoas irão notar e vão e começar a competição saudável que eu acabei de falar aqui logo no início. Ok? Então assim, olha que massa para você perceber como que esse rastreio, onde eu estou querendo trazer para você aqui a noção, que não é que você não deva cobrar. Você não... Ah, eu tenho que ficar constrangido com meus funcionários, senão não vai ficar chateado comigo. Não, não é nada disso. O que eu estou dizendo aqui é que melhor do que você cobrar é você rastrear para, inclusive, premiar os de melhor performance. Ok? Se você entrar no meu story agora, você vai ver exatamente os vendedores imbatíveis ali, eles ganhando o seu troféu, exatamente do ranking de tarefas e também do número de vendas. Olha que legal. Então ao invés de você ficar batendo em quem está lá embaixo, você pode premiar quem está lá em cima, porque as pessoas querem alcançar aquilo. Elas buscam aquele objetivo. Elas não vão dizer o segundo colocado não vai falar que está chateado por estar em segundo. Mas quando você premia quem vence e o coroa, automaticamente as outras pessoas também querem isso. A glória, a vitória, tá? Não é orgulho e a vaidade, e sim a comemoração e o prazer de ter alcançado aquilo e dê um prêmio, tá? Sempre pense nisso, em premiar os melhores. Sempre pense nisso, em premiar os melhores, ok? E aí, na hora que você começa a pensar nisso, aplique da seguinte forma. Você sabia que pesar emagrece? Bom dia, Diene, tudo bem? Você sabia que pesar emagrece? Como assim, Luiz? Como é que pesar emagrece? É a mesma situação. A partir do momento que você tem dados e informações pra poder saber se você está engordando ou emagrecendo, você começa a tomar decisões por isso. Eu costumo falar o seguinte, sem informação, não há decisão. Se você tem um objetivo claro, se você tem uma razão e um local e um destino pra ir, e você não está indo pra lá, você, pra saber se está ou não chegando lá, você precisa de dados e informação. E você precisa de dados e informação sobre o seu desempenho e também demonstrar pro seu time, pra sua equipe. Tá? Então assim, não deixe isso passar, não deixe isso de forma morna. Você tem que se conectar cada vez mais com o resultado do seu time e principalmente, trazer isso com uma clareza imensa qual fácil eles conseguirem verificar. Então você, vendedor, pense da seguinte forma, ah, eu sei quantas vendas eu tenho. Não é só isso. Você tem que pensar no seguinte, quantas pessoas deram depoimento que compraram com você, quantas pessoas indicaram você esse mês, você tem que criar mais índices. Não é simplesmente só a pessoa vender. Quando você vende, o que acontece depois com o cliente? Ele não retorna? Você não faz contato com ele? Ele não te indica ninguém? Começa a criar esses índices e os índices que te orientariam. e isso seria exatamente esse. Índices de indicação, começar a ver por mês quantas pessoas têm te indicado e ter estimulado e trazer cada vez mais pessoas para te indicar também. E assim, você deve ir arrastando, bom dia, Aline, você deve ir arrastando de pouquinho em pouquinho esse número, ok? O qual você vai chegando. Ele deve ser a cada vez mais pelo menos 5% mais desafiador do mês para o outro. E é claro, depois que você entrega. uma das coisas que eu gosto de trazer para a gente ter clareza, você deve ter duas coisas dentro da sua empresa. Uma delas é a meta mínima. Como assim? Se você não tiver meta mínima dentro do que você está fazendo, isso pode se perder. porque você tem um custo fixo para manter a sua empresa funcionando. Você tem um... É isso aí, Vivi. Tem que visualizar. Ótimo dia. E aí o que acontece? Você tem que ter um custo mínimo. Você tem que saber o custo do seu negócio. Tem muito gestor que não sabe que ele simplesmente pega, abre, vai vendendo e vai pagando as contas. O que você deve fazer? Você deve saber o custo mínimo. E para ter o custo mínimo, você deve saber também o mínimo qual você deve vender para poder manter aquela empresa funcionando. então olha como é que funciona. Você tem que criar a meta mínima e você não deve focar nela. Mas você deve saber que a partir do momento que ela não está sendo alcançada, algo muito grave está acontecendo. Muito grave está acontecendo. Será que você deve reduzir o custo? Quais são os próximos passos? Isso dentro da mentoria eu vou estar junto com você para poder te auxiliar. Então se você tiver interesse, digita aqui nos comentários M2L para você de repente estar junto comigo e a gente fazer e traçar isso para a sua empresa. Ok? E aí o que acontece? Você tem a meta mínima e aí você vai ter as outras metas as quais também você vai colocar recompensas de acordo com o que você vai fazendo. Então o que eu gosto de trabalhar? A meta mínima é para quê? Quando você for criar qualquer tipo de meta você deve fazer uma média do que o seu time está entregando. Tem muita gente que faz o seguinte Ah, meu objetivo é vender 80 carros. Ah é? E qual vai ser a meta? 80 carros. Tá, mas alguma vez na história da sua empresa você vendeu isso? Não. Então se em nenhum momento você vendeu 80 carros na história da sua empresa como você vai colocar isso como meta? Ah não mas o objetivo o que a gente quer é isso. Tá, você já parou para pensar que você tem que virar uma outra empresa para alcançar um resultado o qual ela não alcançou? Que ela não alcançou porque ela não é porque se ela fosse ela já teria alcançado. Pegou? Então o meu conselho que eu te passo aqui como seu mentor é muito simples tá? É você pegar a média dos três últimos meses e colocar 10% em cima desse valor que foi dado ou 5 para quê? Para o próximo mês ser desafiador e quando alcançar a meta você deve fazer uma comemoração com o seu time. Existem muitas pessoas que quando batem a meta elas entendem que é obrigação e eu estou aqui para te dizer um negócio muito claro isso é um sabotador ok? Isso é um sabotador chamado hiperrealizador e o hiperrealizador o que ele faz? Ele te impede de comemorar as vitórias porque ele já vai para a próxima. Ah Luiz, então depois que eu venço algo não é para eu ir para a próxima? É claro que é só que existe o período da comemoração e o hiperrealizador ele reduz e faz a nada o que você já conseguiu concretizar sendo que na verdade você deveria comemorar aquilo de forma decente para que aquilo se repita ok? Tudo que faz com que a gente tenha uma gravação mental muito maior um estímulo muito mais forte é exatamente o impacto emocional que aquilo dá em você. Então se a partir do momento em que você não tem a comemoração de cada uma das suas vitórias e você não bebe daquela química o que acaba acontecendo contigo? Muito simples você não vai repetir porque você não tem nenhuma lembrança boa de quando você entrega a meta você lembra que você entrega a meta e nada acontece se nada acontece se eu não bater a meta vai ter comemoração? Não então ficou igual você bater ou não bater entendeu como funciona o seu cérebro? Entendeu como é que funciona o seu time? Entendeu como você funciona? E você também líder tem que entender que você é a pessoa mais importante da sua empresa e se você não comemorar as suas vitórias você vai trazer uma série de pessoas amarguradas para ficarem do seu lado quantas vezes você abre um sorriso para chegar na sua empresa ou será que você tem visto ela como um local onde as pessoas te roubam e que você não tem opção na vida a não ser fazer o que você está fazendo agora que isso pode ser uma mentira que você está contando também que você sempre tem opção sempre tem opção e uma delas inclusive é desligar todo mundo e ficar sozinho já que todo mundo é tão ruim quanto você acha e aí por isso que eu fiz questão de ter um módulo exatamente sobre RH sobre como fazer essa gestão de pessoas dentro do seu time e dentro da sua empresa e hoje eu me orgulho de verdade de ter profissionais comigo há nove anos então o que é isso? alinhamento de valores saber consultar saber entender saber valorizar também durante a jornada você acha que só foi maravilhas? ô amigo quantas pandemias eu já vivi e a pessoa permaneceu comigo então da mesma forma é o seu cliente ok? então a estratégia de gestão à vista é exatamente pra isso quando vira um mês você já sabe que você tem que ter a média dos três últimos meses e você já tem a meta do mês seguinte bateu a meta você já comemora e tudo isso vai fazendo de forma tabelada onde as pessoas possam ver onde as pessoas possam ver e você também é claro se você não vê e não enxergar a recompensa isso jamais vai acontecer com qualidade outro ponto o rastreamento de hábito também nos mantém honestos presta atenção nisso aqui a maioria de nós achamos que agimos melhor do que realmente agimos olha que massa né? então quer dizer Luiz que se eu não estiver rastreando ou se eu não estiver identificando ou escrevendo aquilo que eu entrego eu posso não estar sendo honesto comigo mesmo? sim exatamente isso existem muitos sócios existem muitas pessoas que trabalham com outras que elas simplesmente ficam enrolando ou somente cobrando sendo que na verdade tem uma pessoa puxando e a outra não fazendo ou pior as duas delegando uma para as outras e nenhuma fazendo nada porque tem ele então tem o outro tem não sei quem quando você vai ver quem que está realizando? quem que está fazendo? ninguém ninguém então tenha esse rastreamento de cada item que você faz durante o dia de quanto tempo você faz cada coisa porque você vai ser honesto com você mesmo ah, eu sou um excelente vendedor é, sério? é você entregou a meta no mês passado? não, mas é porque nesse momento que nós estamos enquadrando aqui é devido ao mercado entendi então quantos leads você teve? quantas pessoas você atendeu? olha como é que a informação é base para você tomar uma decisão e saber exatamente o que fazer e para você que hoje tem problema com seus vendedores eu tenho uma ótima notícia dentro da M2L você vai ganhar o acompanhamento todinho do seu time independente de quantas pessoas forem a gente está fechando hoje com um grupo de BH exatamente que são oito vendedores de uma loja e cinco de outra e o dono está vindo juntamente com o time e gerente de vendas já pensou que potência que é? você ter o seu time inteiro imerso aprendendo e se atualizando inclusive o dono e aí eu te falo você tem coragem de fazer isso? você tem ousadia de sentar para poder aprender entender e ouvir e rastrear e principalmente ser rastreado e cobrado por alguém que vai ser o seu patrão que vai impedir você de se tornar improdutivo e estagnado exatamente por falta de um acompanhamento e de alguém que você tem que dar conta daquilo que você faz porque mentoria é para potencializar o seu resultado e acelerar o que você vai fazer tem muita gente que acha que mentoria é curso não é mentoria não é aulinha mentoria é resultado é onde você vai trazer de forma dentro do grupo de forma individual que eu vou com você até o final até você concluir e claro você vai ter as tarefas o que muda o seu resultado é a sua capacidade de realizar com excelência a tarefa é isso que vai mudar o jogo e não é você ficar simplesmente estudando é aprender e aplicar aprender e aplicar e aí eu te pergunto você tem sido honesto com você mesmo? bom dia Baracajau tudo na paz alegria com a sua presença aqui você tem sido honesto com você mesmo com a sua empresa? sim ou não? você precisa de dados para isso precisa rastrear cada um dos itens os quais você faz então a forma mais eficaz de motivação chama-se progresso a forma mais eficaz de motivação chama-se progresso e quando as pessoas veem o progresso aumenta a esperança delas e aí você tem que trazer e fazer ao final do fechamento de qualquer mês uma reunião de resultados que nada mais é exatamente o momento no qual você senta o qual você instrui olha e observa e para com cada uma das pessoas ou melhor você chama o time inteiro porque você tem que agregar e trazer todas as pessoas para um local só e você vai mostrar para elas o progresso da empresa sabe o que você vai fazer? vai dar esperança dar prazer em estar lá você vê as pessoas acertando existem pessoas que vão estar melhor do que as outras isso não tem problema nenhum o objetivo maior no momento no qual você está nessa reunião é exatamente fazer um efeito manada para que as pessoas olhem cada vez mais para o destino e para o local certo e adequado pegou? qual que é esse local certo e adequado? a meta maior da empresa o objetivo maior da empresa isso deve ser comunicado o tempo todo porque na hora qual o seu time não sabe para onde vai e quanto mais distante o líder vai ficando porque tem gente que pensa que estar no estratégico é desaparecer não é isso liderar não é fazer liderar é exatamente estar à frente ser o corajoso ser o forte ser aquela pessoa que dá a direção mas quem faz realmente o time quem auxilia e quem digere todas as informações realmente é o gerente vamos colocar assim estruturando aí mas o que você tem que entender o que você vai aprender dentro da M2L que o link está na bio é como fazer essa gerência de cada um desses pontos porque você tem que ter um time altamente produtivo quando? sempre quando que você deve ter uma marca forte sempre e uma marca também é feita pela experiência do cliente que é o que vai gerar recorrência grava isso a melhor experiência é o que gera recorrência e para isso você tem que ter um time motivado e como você dá motivação para o seu time progresso progresso tem que ser mensal tem que ser sempre você tem que ter um ponto de progresso com o seu time para poder ver como que ele vai acelerar e ter um retorno ainda maior ok? então a partir do momento que você começa a rastrear cada uma das suas atitudes também nos ajuda a concentrar na meta olha que legal como que você sabe se você está ou não concentrado na meta sendo que não tem lugar nenhum para você ver se você está chegando perto dela já parou para pensar sobre isso? e aí o que você deve fazer? simplesmente trazer clareza a distância que o time está então se você tem uma meta e você tem um rastreamento você tem dados certos e corretos e informados o que você deve fazer? na mesma hora você deve chegar e mostrar a distância bom dia Wallis tudo na paz? bom dia Bolt e aí o que você deve mostrar? a distância e trazer ferramentas para o time o que eu sou na verdade como mentor? eu sou o cara que na hora que você chega de frente de um obstáculo o qual você não consegue passar eu vou lá e trago uma ferramenta celestial e coloco na sua mão para poder destruir aquilo de uma forma muito mais fácil e rápida do que você nunca tinha imaginado então é a mesma coisa que você líder você é o mentor do seu time olha que interessante você é o mentor do seu time você é exatamente o cara que deve trazer as ferramentas as quais o seu time não está vendo que ele está achando que o obstáculo que está na frente dele é intransponível e aí é a hora a qual você consegue realizar isso com qualidade porque você está sendo mentorado e aí você tem um mentor que deságua em você e você se torna o mentor do seu time agora tem muita gente que tem feito o que? o cara ele acredita em tudo o que ele vai ouvindo de professores você tem que ter um mentor de resultado você tem que ter pessoas que estão passos à frente de você que chegou onde você gostaria nem que seja num ponto de diferença que você precisa aprender pra você aplicar pra você já saber o como porque existem duas pessoas no planeta as pessoas que tem tempo e as pessoas que tem dinheiro e você vai observar que as pessoas que tem dinheiro elas querem mais resultado ok? e quanto mais tempo você tem e menos você investe em coisas que geram retorno pra você o tempo está acabando e um belo dia ele vai acabar de uma vez por todas sem você saber ontem eu vi um um vídeo que foi muito engraçado era um cara mostrando assim acho que era do Milton Neves ele mostrando assim na frente de um tinha um bar tava escrito nele assim bar de frente pro futuro aí você fica assim caraca de frente pra que né e aí quando você vira pro outro lado quando você vai ver o bar fica de frente pro cemitério e talvez seja chato isso que eu vou falar agora mas não tem nada que dê mais urgência pra você do que a morte sabia disso? todas as coisas que as quais você fica protelando pra realizar e fazer elas só entram em pauta quando você vê que um belo dia você simplesmente vai desaparecer daqui então o que eu quero que você tenha consciência é que o lucro não é pra um dia você alcançar a meta não é ah nem sempre bate a meta né não tudo isso é pra agora porque só existe o agora e você deve estar muito focado nisso nesse momento e aí eu vou passar um exercício pra você que tá aqui comigo que tá me acompanhando até o final e tá começando a entender que você deve registrar todos os itens e deve revelar a vista pra você e pro seu time tá você vai assistir o pior vizinho do mundo e você vai me mandar uma mensagem tem que comentar até o final tá o filme início dele é meio truncado mas assim a mensagem dele é muito forte a mensagem dele é muito pesada exatamente porque ele faz isso faz você pensar sobre a morte e aí o que eu quero trazer pra você é que independente do que vier a acontecer depois daqui a certeza que eu tenho é que a gente pode fazer o melhor pra agora tem muita gente que fala que quer trazer um mundo melhor quer trazer um impacto positivo mas no final das contas não é nada disso porque elas não agem tudo aquilo que você decide fazer você deve ter evidências de comportamento que se alinhem com aquilo que você disse se não é só balela eu tô cansado de ouvir cliente que fala ah Luiz nossa o que você faz é incrível na sua empresa olha como que eu admiro isso e tal e aí eu falo assim cara que legal quantos carros você já comprou comigo com meu time na minha marca e muitas das vezes nenhum mas existem pessoas até mesmo que nunca compraram comigo mas indicaram e aonde eu quero chegar com isso será que ela me ama ao ponto de investir comigo será que ela me ama ao ponto ou admira ao ponto de fazer então cuidado no momento no qual você tá se abastecendo de palavras e não de ações isso é muito perigoso porque a vaidade é algo que é muito fácil de te fisgar e o que eu quero fazer é exatamente te proteger disso eu quero que você entenda que dentro da M2L você digitando aqui M2L eu vou te chamar no direct ou então você indo lá no link da bio e preenchendo a sua aplicação nós iremos construir isso juntos porque a Luiz Intermediações se você quiser ver a empresa em qual eu sou o gestor com a Viviane aqui é minha cliente não sei se ela tá aqui com a gente ainda aí ó tá conosco aqui até agora ela pode falar muito bem o que a gente tem construído e a gente cresceu muito rápido e olha que interessante a Viviane ela tem um sobrinho o qual eu consegui ver nele e o menino é fora de série exatamente a capacidade de ser um excelente vendedor ele é uma pessoa diferente desde novo o que eu fiz ele tinha 16 anos eu dei oportunidade pra ele então aqui a gente trabalha com a verdade e a gente quer trazer exatamente os talentos e dar oportunidade pra aquelas pessoas que estão dispostas agora você como líder você tá disposto de verdade a mudar e diminuir um pouco a quantidade de itens que você tem pensado e que não tem gerado resultado pra você muita gente fala sobre mentalidade mas existe uma forma muito simples de entender se ela está certa ou se está errada é se ela tá te levando pra onde você deseja ontem de tarde eu fiquei muito triste porque eu tava diante de uma pessoa conhecida minha e ela falando cada atrocidade que ela falou pra filha dela assim que a filha dentro de casa teve que provar pro pai que tinha condições de fazer o pagamento da faculdade que ela tanto queria olha isso olha o tipo de discussão e aí eu te falo você com o seu time será que não tá acontecendo a mesma coisa? será que eles não estão saindo da sua empresa por falta de comunicação por causa da forma a qual você acredita que eles vão interpretar aquilo que você tem feito? olha isso será que seus clientes eles estão conseguindo realmente ler o que você tá falando? será que você os ama só de palavras ou você tem amado de verdade né e de atitude? e como você fazer isso sem que eles sem que você precisa dizer? tem uma frase que eu amo muito que fala o seguinte pregue sempre a Cristo e se necessário use as palavras então é a mesma coisa que eu quero fazer com você que você se torne um líder estratégico de forma a qual as pessoas indubitavelmente venham revelar isso pra você e não que você tenha que autodeclarar que é ok? a mensagem que eu tenho pra trazer pra gente hoje é essa eu quero sempre o seu feedback manda sempre o seu comentário coloca lá se inscreve no canal do youtube que a gente bateu 43 mil e eu agradeço a cada um que tá inscrito lá e sempre adquira os produtos nos locais os quais te vendam a verdade e faça negócio com as pessoas que tem os valores alinhados com você e no seu momento certo combinado? se fizer sentido pra você se tornar um líder estratégico a partir de agora vai ser um prazer imenso estarmos juntos nessa caminhada eu vou fazer questão de gerar o seu resultado e principalmente você ter depoimentos pra trazer assim a como diversos mentorados meus fizeram e essa semana a gente teve uma alegria muito grande que você vai lá no story e vai ver exatamente o francês que é um dos meus mentorados aí da mentoria dos vendedores imbatíveis junto à loja de carro e o que que é mais interessante? ele é um gerente de empresa que quis participar e estar dentro da mentoria aprendendo eu tenho donos de loja que pra aprender a vender mais eles também estão comigo e olha aí falando imbatível olha o Luiz Alberto aí bom dia doutor Luiz Alberto tudo na paz? então é com muita alegria que o Luiz Alberto também foi premiado e veio inclusive aqui em casa que eu fiquei feliz demais com a recepção que ele veio e trouxe aqui pra mim ele pode falar do quanto que é positivo você estar num ambiente certo com o conhecimento adequado e com as pessoas que vão fazer a diferença pra você ok? então eu acredito que eu posso contribuir muito contigo se fizer sentido contigo eu realmente tô te aguardando pô Luiz você chegou no finalzinho cara chegou no finalzinho olha o André aí pô chegou no finalzinho André vai acontecer de novo não vou mandar mensagem pra todo mundo ficar acompanhando mais próximo aí pra ser avisado sobre a live tá bom? até daqui a pouco se fizer sentido pra você se tornar um vendedor imbatível você pode ir lá no link da bio e clicar sobre o link da aplicação se fizer sentido pra você se tornar um líder estratégico você também pode ir no link da bio e procurar no M2L combinado? até daqui a pouco e vai lá no canal e se inscreve se você ainda não se inscreveu um abraço valeu e se inscreveu e se inscreveu e se inscreveu